Bom, e a gente tem o prazer de receber na edição desta sexta-feira, aqui do nosso Bom Dia Agronegócio, Douglas Araújo, Head of Wet Trading Business, nos fazendo companhia mais uma vez para entendermos como essa semana vai se encerrando, não só para o mercado do trigo, mas para o cenário global deste cereal, que é um dos mais consumidos do mundo. Douglas, bom dia, seja bem-vindo, é um prazer para nós receber o senhor aqui mais uma vez. Bom dia, Carla, bom dia a todos que nos acompanham, prazer estar contigo e com toda a sua audiência novamente. Muito obrigada, o prazer é nosso. Douglas, tivemos uma semana que, apesar de ser um pouquinho mais curta, um pouquinho rompida com o feriado nos Estados Unidos, ainda assim muito volátil para o mercado do trigo, dado principalmente essas escaladas, essas declarações que vêm sendo dadas em torno do conflito entre Rússia e Ucrânia? De fato, o trigo, ele experimentou nessas últimas semanas uma certa volatilidade, mas talvez, Carlos, o que pesou mais no mercado pode ter sido a finalização do contrato de dezembro da Bolsa de Chicago, então sempre tem um movimento técnico associado a essa passagem de mês, então o Forte Notice Day, o aviso de entrega do contrato foi dado aproximadamente dois, três dias atrás e é uma semana mais curta, nós sabemos aqui nessa semana do feriado americano de ação de graça, retira aí uma certa liquidez, enfim, mas acho que foi mais um movimento técnico e o mercado de trigo, ele vem dentro da sua dinâmica, né? Experimentando um cabo de guerra entre a demanda que cresce acima da produção, então nós temos, de acordo aí com o relatório do SDA do mês de novembro, uma estimativa de produção abaixo da demanda, em torno de 1%, é pouco, mas se isso colocado em perspectiva em cenários de dois, três anos à frente, isso pode mudar o balanço aí significativo de oferta e demanda e lembrando sempre que 50% dos estoques mundiais estão na China. E aí, por outro lado, do lado da oferta, a gente vê um movimento pontual com as colheitas aqui no hemisfério sul, né? O Brasil praticamente terminando a sua colheita, Paraná terminou, Rio Grande do Sul, segundo o boletim da Imatéria divulgado ontem e publicado também na notícia aqui do Notícias Agrícolas, né? 97% colhido, totalizando aí 4 milhões de toneladas esperadas aí no estado do Rio Grande do Sul, parece ser um número dentro também das estimativas privadas, né? Que variam aí mais ou menos 100 mil toneladas para mais ou para menos, e a Argentina colhendo também num ritmo muito forte, com uma estimativa de safra já acima de 18 milhões e meio de toneladas e que está colocando uma pressão nos preços pontualmente, nos preços globais, né? Nesse momento, a Argentina e o Brasil tem os preços FOBs aí mais competitivos do mundo e a gente está buscando essa demanda aí basicamente na Ásia. Douglas, falando primeiro do cenário internacional, para depois entendermos como tudo isso chega para o produtor brasileiro, nós estamos falando de uma dificuldade de definir uma tendência para os preços nesse momento por conta dessas informações ou esse caminho fica bastante evidente para as cotações a partir desse momento em função justamente desse cenário? O que temos quando isso vale para qualquer commodity, né? Quando o mercado colhe, ele tem uma pressão natural da safra, né? Porque a oferta pontualmente fica maior que a demanda naquele período e naquela região. Então, nós estamos experimentando isso aqui no Hemisfério Sul, porque é a nossa vez de colher. Isso é pontual. Se a gente olha para frente, os meses já de fevereiro, janeiro, fevereiro, março, enfim, ele já tem preços maiores que os preços atuais para entregas imediatas. E agora, o que a gente pode dizer aqui, Carla, para a sua audiência, para pensar junto e ver qual é a melhor maneira de comercialização? O trigo, ele tem uma comercialização no Brasil bem diferente da soja. A soja, ela tem mercado o ano todo, né? A exportação brasileira, ela acontece de janeiro a dezembro, mais intensidade em alguns períodos, menos em outros, mas a liquidez está presente no mercado o tempo todo. O trigo já é um pouco diferente. A janela de exportação é uma janela curta, ela começa agora em dezembro, as primeiras nomeações de navios já estão acontecendo, os primeiros embarques aí da safra nova já previstos aí na próxima semana. Tem navio carregando lá no porto, em Rio Grande. E ela termina, esse ano provavelmente vai terminar em fevereiro. Março vai ser aquele mês de transição, não sabemos ainda se vai ter exportação ou não, e se tiver vai ser pouca coisa. Por quê? Porque a safra de verão, principalmente no Rio Grande do Sul, ela vem robusta, né? Pelo menos até o momento aí, tudo que está sinalizando, plantio, expectativa, clima, ela está indicando uma safra bastante volumosa. E aí, não tem porto para trabalhar dois produtos ao mesmo tempo. E aí, a preferência vai ser para a soja, obviamente, que é o carro-chefe aí do agronegócio brasileiro. E quem não vender agora, pode ficar com um mico na mão ali mais adiante, porque aí o mercado internacional, ele diminui a possibilidade de aquisição do produto brasileiro. Por quê? O mercado brasileiro de trigo, ele está exportando principalmente para a Ásia. E vender para a Ásia, significa entregar em navios panamaques, que são navios maiores, né? Carregam aí em torno de 60, 70 mil toneladas. E esses navios precisam de portos com calado, com profundidades maiores. E ali no Rio Grande, nós temos dois terminais, mas eles competem com o soja. E tem um outro terminal que faz navios menores. Esses navios menores vão ficar, vão atender outras geografias aqui, né? Provavelmente a América Latina e tal. E aí diminuiu a liquidez. Então, é um período importante que eu acho que, na perspectiva de quem tem produto para vender, olhe primeiro qual é a qualidade que você tem na mão. É uma qualidade de moagem? Então, talvez, esse trigo, o mercado doméstico pode tomar. Agora, a sua qualidade não está tão boa assim, está com problema de fall in number? Considere entregar isso na exportação. Porque, senão, você pode ficar com esse produto na mão e perder a liquidez, que, nesse momento, ela está muito ativa. O Brasil evoluiu muito na sua comercialização de trigo. A gente está exportando trigo aí de maneira consistente nas últimas três safras. As trades estão fazendo um trabalho muito interessante, né? De colocar o produto brasileiro no mercado internacional. E encontrando liquidez, dando liquidez ao produtor. Hoje, qualquer corretor aí no Rio Grande do Sul, ele pode vender o trigo ali no porto. Tem três qualidades, hoje, determinadas pelo pool de exportadores. Que é o trigo moagem, o trigo ração, com dois ppm de vomitoxina. E o trigo ração de quatro ppm de vomitoxina. Lembrando que o trigo ração, ele tem menos exigência de qualidade. Então, a proteína é mais baixa, o fall in number não é requerido. E o trigo millen já tem um pouquinho mais de exigência, mas ainda uma exigência menor do que os moinhos de trigo, em geral, colocam na sua aquisição. Claro, o moinho de trigo, ele está pagando um pouco mais, né? Porque ele faz a conta com paridade da importação. Então, ele paga um pouco mais, mas ele exige um pouco mais também da qualidade. A exportação, ela, por outro lado, exige menos da qualidade, mas dá mais liquidez, mais prontidão. Vendeu, pagou, recebeu, enfim, entrega lá no porto, gira, né? O volume acontece. Então, esse é o contexto e essa consideração que eu deixaria aqui, né? Para aquele que nos acompanha, se tem trigo na mão, talvez aproveitar aí essa alta do câmbio e tudo mais para faturar um pouquinho. Os negócios estão efetivamente acontecendo, Douglas, como é que está justamente essa liquidez aqui no nosso mercado? E como é que, em que fluxo esses negócios estão acontecendo entre a absorção do produto do mercado interno e o produto das nossas principais origens quando a gente vai importar esse trigo? Sim, a liquidez, ela está presente no trigo e aí eu destaco o trigo, principalmente no Rio Grande do Sul, que é o maior mercado hoje, né? Com a produção de 4 milhões de toneladas, um consumo em torno de 1,8. Então, vai sobrar 2,2 milhões de toneladas aproximadamente para serem vendidas, seja para outros estados, seja para exportação. No tocante à exportação, as empresas estão dando liquidez, né? O que inclui também a CJ, empresa que agora eu faço parte e estamos iniciando esse trabalho do trigo também. Inclusive, temos filiais ali em Passo Fundo, né? Que estamos à disposição de adquirir esse produto. Em Londrina também, temos uma filial lá, da qual também estamos lá para atender os fazendeiros e os comerciantes. Já temos um trabalho muito forte com soja e milho e agora estamos estendendo isso para o trigo também. Então, as trades, de uma forma geral, estão dando liquidez. A CJ e as suas pares de mercado estão com o mercado ativo, comprando todo dia. E isso é muito benéfico para o setor e para os fazendeiros e comerciantes, porque tem liquidez. Agora, essa liquidez, Carla, ela tem data para acabar. Até fevereiro, eu acredito assim, o cenário está feito, vai acontecer. Depois de fevereiro, eu tenho um ponto de interrogação. Não sei, porque março vai ser um mês de transição, vai depender de como foi a safra de verão, está entregando, não está, vai colher, não vai e tal. E de abril em diante, aí vem a soja, vai ser difícil o trigo sair de exportação. Aí as trades, elas saem desse mercado e vai dar espaço para a soja. Então, a liquidez existe e ela tem data para acabar. Acho que vale a pena considerar tudo isso na balança na hora de decidir a comercialização. Fazendo um giro rápido, Carla, sobre os preços de trigo no mercado mundial, nós temos aí os Estados Unidos com seus níveis em torno de 255 dólares por tonelada no trigo moagem, trigo duro. A Argentina já em torno de 230 para entregas em janeiro, talvez até um pouquinho menos consiga se comprar lá. A Argentina está bem agressiva, hoje é o trigo mais barato do mundo. O Brasil está competindo com o trigo ração mais ou menos nesses níveis e o trigo moagem acima da Argentina, o que coloca o Brasil numa seara, numa área cinza, eu diria assim, que ele não consegue vender muito, até porque está defendendo bastante o seu preço. E as trades também não conseguem ser muito agressivas, porque não conseguem pagar mais também para os produtores por conta desse equilíbrio de preços. E a Rússia também níveis ali em torno de, muito perto da Argentina, 235. Então, isso está formatando para esse período que a gente está doando, que cada um vai vender mais ou menos nas suas regiões mais próximas. Então, a Rússia começa a perder competitividade para vender na Ásia e ela vai se concentrar ali no norte da África, Egito, Turquia. E a Argentina vai buscar mercado na Ásia. A Argentina talvez demorou um pouco para poder vender o seu produto e o pessoal da Ásia não podia esperar, comprou. E aí a Argentina está tendo que correr atrás aí e ser mais agressiva para pegar os pedidos. Mas isso tem data para acabar também. No momento que a Argentina regularizar as suas vendas, o apetite argentino para vender vai ser menor. E aí ele vai sentar em cima do trigo e vender para o Brasil, que é o seu vizinho mais próximo. A gente só lembrando no calendário anual do trigo, nós estamos na safra 24, 25 e agora o hemisfério sul colhe. Terminando a colheita agora em janeiro entre Argentina e Austrália, aí o mundo vai entrar no pico da entre safra e é um período que em geral costuma ter fatos relevantes que alteram a dinâmica dos preços. Seja por interferências de governos que colocam cotas ou mexem em postos de exportação, etc., ao redor do mundo, seja porque também tem uma própria inércia natural dos preços na entre safra serem maiores do que na safra. E, além disso, o mundo começa depois de fevereiro, março, olhar para o que vai acontecer na safra nova, do hemisfério norte e tal, e aí tem todo o mercado climático para passar. Então, considerando tudo isso, parece que para 2025 o primeiro trimestre reserva preços em dólares, um pouco acima do que a gente está observando no momento. Pensando nesse pré-entre safra, Douglas, os compradores podem intensificar um pouquinho a sua movimentação, garantir ali alguns volumes de estoque para passar por esse momento, que, inclusive, você pontuou que podem ser registrados alguns acontecimentos que podem mudar também ou deixar esse mercado um pouquinho mais volátil. Isso pode atrair um pouquinho mais as compras até esse período desse pico de entre safra? Eu diria assim, os moinhos brasileiros deram bastante liquidez também, sabe, Carla? Eles compraram bastante, estão todos aí com a barriguinha bem cheia, eu diria. Então, eles estão, na medida do possível, comprando o que dá. Agora, o moinho não tem uma área de estocagem infinita, ou que possa cobrir seis meses da sua necessidade. Em geral, é de um a dois meses, os que têm um pouco mais têm três meses de capacidade de armazenagem. Então, eles vão comprar um pouco mais, como agora, aproveitando essa queda de preços que foi registrada no mercado internacional. Mas eles também não conseguem comprar muito mais. Então, eu vejo uma certa saída de liquidez nos próximos 40 dias, mais ou menos, até porque também tem final de ano e tudo mais. E essa retomada, ela vai ser mais lenta. E aí, é onde vem o período da exportação. A exportação, o preço é muito justo. Então, não vejo, assim, muito espaço para se pagar mais, porque o Brasil, do ponto de vista de dólares, e na competição, no destino, não está tão competitivo assim. Então, nesse sentido, eu acho que o câmbio passa a ter um papel importante no curtíssimo prazo, né? E isso pode ser um estímulo aí para arrecadar mais reais, né? Porque eu sempre gosto de lembrar, o fazendeiro, ele junto com o Banco Central Americano, eles produzem dólares, né? E isso é uma vantagem, porque, de uma forma ou de outra, eles estão mais defendidos ali, porque, querendo ou não, sua comercialização é em moeda forte. Então, talvez seja o momento de tirar vantagem e entregar um pouco do produto agora para aproveitar, né? Porque a gente não sabe por quanto tempo esse câmbio também vai se manter aí na estratosfera. Nós fizemos uma enquete hoje aqui na nossa edição de Sexta-feira do Bom Dia Agronegócio, Douglas, perguntando justamente se o produtor que está nos acompanhando tem aproveitado esse dólar próximo dos 6 reais para avançar com a sua comercialização para fazer novas vendas, seja soja, seja café, seja trigo, seja milho. E 75% da nossa audiência diz que não, que não aproveitou ou que não tenha aproveitado esse momento. Mas é uma orientação importante para qualquer setor, nesse momento, entender que este câmbio, como o senhor acabou de pontuar, na estratosfera, ele traz oportunidades que são inevitáveis, né? Sem dúvida. E, às vezes, elas são pontuais, né? Preço alto e preço baixo, em geral, não duram para sempre. Algumas correções tendem a acontecer. Então, temos também que considerar, né, Carla, que esse movimento, esse repique, né? Ele aconteceu de um dia para o outro, como você bem pontuou no seu comentário um pouco antes, foi feriado nos Estados Unidos, então tirou também liquidez. Enfim, eu acho que no dia de hoje começa uma absorção desse dólar aceito. Vai continuar? Não vai, não vai. E aí, pode ser uma janela de oportunidade, né? Como a gente não sabe se o dólar vai buscar novas máximas ou se ele vai ter alguma correção, às vezes é melhor vender como se fosse... Eu gosto de usar a metáfora da cebola, né? Que tem várias camadas. Verdade. Então, de repente, pode ser uma camada aí que vale a pena descascar, né? E se preparar para a próxima e assim sucessivamente, né? Porque, em certeza, todos nós temos, faz parte aqui do nosso negócio, faz parte do agronegócio. E, às vezes, tentar acertar na mosca é impossível. Então, às vezes, deu algo que faz sentido? Considere, né? Considere acelerar a sua comercialização, põe no bolso, realiza o lucro, né? E se subir mais um pouco, ok, aí vende mais um pouco e assim por aí vai, né? Acho que... E olhe também, né? Sempre o seu contexto geral, né? A decisão é pessoal e transferível, né? Isso não significa nenhum tipo de aconselhamento, mas acho que vale a pena a gente olhar para os fatos que estão aí e, de repente, aproveitar. É, com certeza. Essa última parte é bastante importante. Até porque, né, Douglas, nós estamos falando de um país gigante. Hoje a gente consegue ter trigo em diversas regiões do país, coisa que há algum tempo a gente não conseguia. E esses momentos de venda, de comercialização, de estratégia, de entrega, eles são diferentes para as diversas regionalidades que o mercado tem, que para o trigo hoje brasileiro não é diferente, né? Sem dúvida. E eu gosto de olhar a produção brasileira estruturada em duas tabelas, né? O Brasil, segundo a Conab, no relatório de novembro, está estimado produzir 8,1 milhões de toneladas de trigo, das quais os estados do sul produzem aproximadamente 7 milhões de toneladas e 1,1 produzidos de São Paulo para cima. Esses estados enfrentaram uma quebra de safra, então eles produziram aí aproximadamente 14% menos que o ano passado, né? Que foi uma safra de 1,3 milhões de toneladas e irão necessitar importar mais trigo ou levar esse trigo do Rio Grande do Sul para lá. Agora, para levar para lá precisa ter uma qualidade indiscutível. Precisa ter falina amber alto, precisa ter pH alto. É um trigo moagem, né? Esse pessoal, ele está acostumado com o trigo do cerrado, que é um trigo de altíssima qualidade. Então, para encontrar um produto nacional precisa ser mais próximo, mais equivalente. Então, é uma região que vai importar mais trigo no próximo ano. Essas importações, elas tendem a ser concentradas da Argentina. a Argentina vai ter uma safra maior esse ano, recuperando, né? Já estão falando lá em 18,6 milhões de toneladas. A Argentina, ela sobe as suas estimativas de escada, né? Desce de elevador e sobe de escada, né? Então, é mais ou menos isso que a gente está observando, né? Então, já estão acima de 18,5, que era uma marca, assim, que você falava dois meses atrás, ninguém queria se comprometer. Então, eu não duvido nada que esse número chegue mais próximo a 19 milhões daqui a pouco, porque o Sul ainda vai colher e a Argentina está sendo brindada aí por uma condição climática positiva. positivo e nesse nível de volume, a Argentina vai ser competitiva para o Brasil o ano todo. Então, eu não vejo Estados Unidos, Rússia vendendo no Brasil aqui por questão de preço, só se for por alguma questão de qualidade, mas por questão de preço, o primeiro semestre já está definido aí com a Argentina. O segundo semestre aí, cenas dos próximos capítulos, quando vier a safra nova do Hemisfério Norte. Bom, para a gente finalizar, Douglas, eu queria saber de você se a gente vai terminando um 2024 para o mercado do trigo diferente do que lá atrás, lá no começo, se projetou. Muito aconteceu, os conflitos geopolíticos, não só os que rondam ali ainda a Rússia e a Ucrânia, infelizmente, mas os conflitos do Oriente Médio também se intensificaram e chegaram numa nova etapa. O contexto geopolítico é outro, o contexto macroeconômico é o outro. Nós vamos terminar 2024 como se projetou para o mercado do trigo ou de forma bastante diferente? As projeções, os analistas, os economistas fazem isso muito bem, eles vão dando ela para o... Eles vão mais ou menos assim, eles colocam um alvo, dão um tiro e aí pintam o alvo em torno do tiro, aí ninguém erra. Mas a gente sempre percebe muita mudança, na verdade, porque as coisas são muito dinâmicas. Então, vamos fazer um recap aqui. Há um ano, a gente enfrentava aqui uma safra no Rio Grande do Sul chuvada, com muito problema de... O trigo virou ração, a sua maioria. Foi realmente uma lástima e, ao mesmo tempo, uma prova da força do agricultor, da força do agronegócio brasileiro, que se adaptou rapidamente, mostrou uma maturidade comercial pouco vista em outros mercados mundo afora. Por exemplo, a França, esse ano, está passando por um problema parecido, teve uma quebra fortíssima, com o excesso de chuvas, etc. E, praticamente, se apagou em relação ao mercado internacional. Enquanto que aqui, o brasileiro levantou a cabeça e foi lá e vendeu para a Ásia, encontrou o seu mercado, criou o trigo-ração como um produto de comercialização e achou o seu espaço. Então, acho que tem... A gente olha para trás, acho que a gente tem que olhar esse ano para uma... Marcar pela força do brasileiro, a força, principalmente, dos gaúchos que enfrentaram duas crises pertinentes ao trigo e ao agronegócio em si, que foi a quebra da safra qualitativa do trigo, depois aquela chuvarada em maio. E, realmente, a sociedade saiu fortalecida. E, de lá para cá, a gente viu assim, o conflito russa-ucrânia entrou mais ou menos numa área estável, ou seja, ninguém avança muito, nenhum dos lados avança muito e o comércio, de uma certa forma, se acostumou com as regras que aí estão. Então, foi uma coisa estável nesse sentido. A Rússia, a princípio ia ter uma mega safra e teve uma quebra, isso mexeu bastante com o Moro, então, essa talvez tenha sido a maior mudança que a gente observou ali no trimestre 2 do ano. Aí, já chegando no trimestre 3, a gente observou uma comercialização extremamente agressiva de Rússia que ainda continua, em novembro eles vão bater novos recordes aqui de exportação, estão acelerando as vendas. Isso aí, eu, assim, olhando, né, médio prazo e tal costuma ter impactos, assim, mais a médio prazo que seria aí no trimestre 2 do ano que vem. Então, são cenas dos próximos capítulos. E, ao mesmo tempo, o Brasil e a América do Sul, a Argentina, recuperaram suas produções de trigo. Agora, a gente está num ano aqui que, no caso do Brasil, podia ter colhido mais trigo, enfim, algumas regiões foram afetadas por seca, né, o Paraná, infelizmente, também quebrou a safra, o Rio Grande está tendo um misto, uma safra, em termos de volume, até mais ou menos ok, e qualidade dividida, né, mas já tem bastante trigo de melhor qualidade esse ano, o que é muito bom. Olhando adiante, acho que a gente pode considerar que tem dois fatores relevantes aí. Primeiro, a chegada do Trump, né, isso vai mexer nas relações, vai mexer na geopolítica, há uma tendência dele taxar os produtos chineses, etc, e quem pode tirar vantagem disso é o agricultor brasileiro, principalmente na soja, obviamente, e quem sabe o trigo pega carona nisso também, né, então, pode ser aí um fator que para 2025 aí seja bem importante a gente acompanhar, quando o Trump na administração anterior implementou essa política, isso caiu no colo do produtor brasileiro, tiramos uma baita vantagem e não sabemos se vai acontecer exatamente isso, mas alguma coisa vai acontecer, então esse acirramento da questão comercial pode ser aí um fator adicional e a China está buscando novos fornecedores, a China abriu para o milho brasileiro faz aí dois anos, abriu agora para o sorgo brasileiro, quem sabe, quem sabe em um futuro próximo possa abrir até para importar o trigo brasileiro, e isso seria uma notícia muito bem-vinda por aqui, porque seria mais um mercado aí que nós podemos entregar os nossos produtos, então vamos torcer para um 2025 ainda melhor. Vai ser, com certeza, olha Douglas, muito bom receber você nessa sexta-feira para a gente fechar essa semana e principalmente essa perspectiva para novembro, também um mês que foi bastante intenso para o mercado do trigo, você sabe, você é sempre muito bem-vindo aqui no Notícias Agrícolas, a gente adora receber as suas análises, sempre muito completas, sempre conosco com a nossa informação, com a nossa comunicação e a gente junto vai seguindo aqui e espero que possamos estar juntos nos próximos dias para continuar atualizando estes cenários, meu amigo, muito obrigada mais uma vez, uma ótima sexta-feira para você, um ótimo final de semana também. Muito obrigado, Carla, satisfação estar aqui contigo novamente, um forte abraço para ti e para toda a sua audiência. Muito obrigada para o senhor também, até a próxima, até mais, um abraço. Até mais.